Como passar música do celular para o pendrive ou como transferir músicas do celular para o pendrive Galera, hoje vamos aprender como mover músicas do celular para o pendrive Então já vai deixando o seu like e fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe Olá galera, no meu primeiro mês monetizado eu fiz mais de 700 reais com apenas um vídeo publicado no meu canal Só seguindo o passo a passo que este cara ensina no curso dele Então se você quer ganhar dinheiro no YouTube e na internet Eu deixei o link do curso aqui na descrição e fixado nos comentários Então pessoal, primeiramente a gente vai precisar de um cabo OTG Este cabo OTG pessoal, ele tem uma entrada para pendrive E no outro lado, na outra ponta do cabo, tem uma entrada micro SD Onde a gente vai conectar no celular Pessoal, este cabo OTG você encontra ele nas casas de eletrônica Ou você pode encontrar em sua cidade, nessas lojas onde vende aparelhos para celular Mas caso pessoal, você não encontre ele em sua cidade Eu estou deixando aqui o link de compra deste cabo na descrição do vídeo E fixado nos comentários Para você comprar através das lojas parceiro Magalu Este cabo está em média de 6 a 15 reais Então pessoal, estando com seu cabo OTG em mãos A gente vai conectar o pendrive ao cabo OTG E na outra ponta pessoal, a gente vai conectar a entrada micro USB do nosso aparelho Após conectar pessoal, vai aparecer aqui esta notificação Este ícone aqui pessoal, de conectividade Então pessoal, feito isso, a gente agora vai no aplicativo meus arquivos E aqui pessoal, nos arquivos do meu celular, do meu aparelho Eu vou em memória interna Então vou procurar aqui pessoal, a faixa de música que eu quero transferir para o meu pendrive Que eu quero enviar para o meu pendrive Após pessoal, você localizar aí a faixa de música que você deseja mover para o seu pendrive É só você segurar em cima Selecionar e escolher pessoal, aqui embaixo nas configurações A opção de copiar Após copiar pessoal, as faixas de músicas que você deseja transferir para o seu pendrive A gente agora vai localizar as pastas do nosso pendrive Então para localizar, a gente vai voltar para a tela inicial do celular Então pessoal, é só arrastar aqui para baixo E aqui temos uma notificação dizendo toque aqui para transferir arquivos de mídia Então a gente vai clicar aqui em cima desta notificação E após a gente clicar pessoal, a gente já vai cair dentro dos arquivos do nosso pendrive Está aqui todas as pastas, todos os arquivos Então após isso, é só você escolher qual a pasta que você deseja copiar a sua faixa de música Então pessoal, eu vou escolher aqui a pasta do meu pendrive Qual a pasta que eu desejo enviar o arquivo Então pessoal, logo após de você escolher a sua pasta de destino aí do pendrive A gente vai vir aqui nas configurações aqui embaixo Então é só você escolher a opção colar E veja aqui pessoal, que a faixa de música foi copiada com sucesso Então é dessa forma que envia música para pendrive Então é só você escolher a sua pasta de destino aí do meu pendrive